Itanabe, do nosso departamento de atletismo. 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 Amém. 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 Aí uma salva de palmas para a Gisele Tanabe, que cantou aí. Grande sucesso na Christina Perri, A Thousand Years. Obrigada. Agora para mudar um pouco a dinâmica dessa música, eu vou cantar I Will Survive, da Gloria Gaynor. Essa é para botar tudo ou para cantar e dançar juntos, né? Vamos lá então. Não é grande sucesso de Gloria Gaynor, I Will Survive. Vamos lá então. Probleminhas técnicos aqui ao vivo é sempre dar isso aí, né? Vamos lá então. Com I Will Survive, a Gisele Tanabe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?